Olá, pessoal, e bem-vindo ao segundo semestre. O Unibrasil já começou com tudo. No dia 10 de agosto, iniciamos atividades acadêmicas por meio do ambiente virtual de aprendizagem e realizamos a nossa acolhida virtual. Tivemos a presença do humorista Serginho Lacerda apresentando e fazendo a interação com o público. A palestra sobre tendências e competências transversais durante e pós a pandemia com a egressa do curso de Psicologia Ana Paula Mazetto, além de sorteios de vários brindes. E olha que legal, nesta semana a Unibrasil firmou um novo convênio de intercâmbio, desta vez com uma universidade da Itália. As bolsas dessa parceria são para os cursos de Administração, Economia, Marketing Digital, Publicidade e Propaganda e Direito. E serão disponibilizadas a partir do primeiro semestre letivo de 2021. Para participar, um dos requisitos é ter proficiência em inglês. Também nesta semana, a Unibrasil lançou o projeto Psicologia para Todos. Através do projeto, psicólogos formados pela instituição e com o CRP ativo vão realizar atendimentos por um valor social para as pessoas encaminhadas pela Clínica Integrada de Saúde. Os atendimentos podem ser realizados de forma online ou presencial e devem ser estabelecidos direto com o psicólogo. Por hoje é isso pessoal, até mais!